A Carol perguntou para a gente, pode ser aplicado em qualquer problema? Sim, o MASP pode ser aplicado a qualquer tipo de negócio. Pode ser um setor de serviços, pode ser um setor industrial, pode ser uma linha de produção, pode ser desde a visão estratégica da organização a visão mais micro, mais rotina, mais passo a passo. Então, quebramos esse paradigma que é muito comum, inclusive, que essas metodologias de melhoria contínua, tipo Lean, Seis Sigma, o MASP, o PDCA, é coisa de indústria, qualquer tipo de negócio. E outra coisa, Carol, qualquer tipo de maturidade empresarial, maturidade de gestão, pode aplicar o MASP, desde uma padaria até uma rede de franquias, até uma grande indústria. A metodologia é super versátil e serve para pensar sobre cada problema. Beleza? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma